Bom, na aula anterior nós aprendemos a fazer aqui a cabecinha do Mickey utilizando a ferramenta soldar. E aí a gente vai continuar aqui a nossa brincadeira. Eu vou lá no Google, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menininho aqui e vou copiar. Vou lá para o Corel e vou dar um Ctrl V só como referência mesmo. Beleza? Vou deixar aqui só como referência. Então eu vou fazer novamente a cabecinha do Mickey. Vou selecionar a tecla Ctrl para ficar perfeito o círculo. Vou duplicar pelo mais e vou deixar esse menininho aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou duplicar de novo, trago para cá, seguro a tecla Shift. Tudo isso aí já aprendeu, né? Shift diminui na proporção. Vou deixar mais ou menos aqui assim, vou diminuir só mais um tiquinho. Pressiona mais novamente, segura a tecla Ctrl e traz aqui para a esquerda. Ok? Posso até subir mais um pouquinho aqui. Isso, assim. Seleciona e soldar. Até aí tudo bem, correto? Bom também. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou, com esse círculo aqui que você duplicou, vou trazer para cá. Porque aqui está bolonhado, está vendo? Apesar que tem ele retinho também. E aí já fica para a próxima videoaula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui e posso segurar a tecla Shift, pegar aqui nessa alça ou nessa, para que eu possa dar uma distorcida, deixar como se fosse uma elipse. Vou tentar simular o máximo que está aqui. Está certo? O importante é você aprender a ferramenta. Para ficar igual, fica um pouquinho difícil. Teria que ter um bom tempo para a gente estar desenvolvendo isso aqui. Não é o intuito da aula, mas para você é importante fazer o mais próximo possível. Quando o seu cliente pedir um trabalho como esse, está certo? Aqui é mais para você aprender a ferramenta. Senão eu vou ficar duas horas aqui ajeitando e aí a aula fica cansativa. O importante é você aprender a ferramenta, mas você tem que fazer certinho, está certo? Bom também. E aí o que acontece? Já fiz aqui, imaginando mais ou menos como ficaria. Vou deixar até mais próximo, porque ele está próximo também, aqui assim. Muito bem. E aí o que você vai fazer? Você vai selecionar, está certo? E vamos vir aqui, nessa ferramenta aqui, intersecção. Lembra daquela aula de matemática? Qual é a intersecção entre os dois círculos que o professor falava? Deixa eu duplicar aqui. Qual é a intersecção entre os dois círculos? É esse meio aqui. Então, eu vou selecionar os dois e vou vir aqui, intersecção. Que ali está escrito interseção. Olha aí. Então, ele criou esse meio aqui, que é a intersecção. Está certo? Bom também. E aí, se você for analisar, já vira até um olhinho. Então, você já começa criando as coisas, meu filho. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui e vou lá, interseção. E aí, eu clico aqui, arrasto e tiro. Se você clicar aqui e arrastar para fora, tem um outro objeto. Então, ficou certinho. Aí, eu vou pintar aqui de vermelho. E aqui, eu vou pintar de preto. Olha só. E aqui, seria dois círculos, né? Para você fazer, praticamente. Você faz dois círculos. Para simular, praticamente, o botãozinho. Deixa eu colocar aqui de cinza. Vou até tirar o contorno também. Só para simular. Porque, na verdade, tem até uma bundinha assim, né? Que é uma elipse assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Vou fazer com a elipse. E aí, a gente traz aqui, ó. Diminui. E duplica aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Tem um monte assim com a elipse. Esse aqui que a gente fez em aula. Esse aqui, ó. Que está retinho. A gente já vai fazer na próxima aula. Então, aqui, eu vou até deixar de amarelo. Segura a tecla Shift. Seleciona os dois. Tá certo? Ou seleciona aqui arrastando, ó. Também dá na mesma. E pinto de amarelo. Olha aí. Que bacana. Você consegue entender a importância de você entender a ferramenta CorelDRAW e produzir as suas artes? Produzir os seus objetos? Ou, como você achar melhor, os seus personagens? Você consegue perceber isso, pessoal? Por quê? Porque se o cliente falar assim, viu? Eu não quero vermelho aqui. Eu queria um vermelho mais escuro. Tem como você fazer isso? Aí, a pessoa que não conhece CorelDRAW, ela vai ficar procurando a cabecinha do Mickey. Um vermelho mais escuro, como esse aqui, por exemplo. Até ele encontrar. Aí vai ficar complicado. Então, na verdade, é só você selecionar aqui. Clica e segura o botão do mouse esquerdo. E aí, você escolhe aqui, ó. Uma intensidade mais forte. Olha só que bacana. Então, vou clicar aqui de novo. Segura o botão esquerdo. Clica e segura o botão esquerdo em cima da cor. Botão esquerdo, meu filho. Esquerda. Direita. Clica e segura o botão esquerdo. E você escolhe um tom mais escuro. Olha aí. Beleza? Bem bacana. Fala a verdade. E aí, você vai longe, né? Se você quiser aqui, se o cliente falar, não quero amarelinho, eu quero branco. Tudo bem. Você vai lá e troca a cor sem problema nenhum para o seu cliente. Está vendo a importância de você fazer isso? Então, praticamente, isso aqui chama-se vetorização. Mas, professor, a gente não usou a intersecção? A gente não usou a ferramenta soldar? Sim. Mas essa técnica aqui que você está fazendo, em vez de você usar isso aqui que está em péssima resolução, tem esse detalhe também, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Isso aqui é o que acontece quando você pega imagens no Google. Olha só. Quando você faz um vetor, o vetor, quanto mais você ampliar aqui, você vai perceber que ele não distorce. Olha só a sua imagem. Se você fizesse isso em uma caneca, em uma camiseta, fizesse um banner, o seu cliente quer que você faça uma arte para um outdoor, aí, depois ele manda ela para a gráfica offset, vai falar, nossa, olha como ficou horrível isso. E aí, o que acontece? O nome da sua empresa está em jogo, porque você fez uma coisa que não tem nada a ver. Você pegou uma imagem lá do Google, né? E não vetorizou. Olha só. É claro que existem imagens em altíssima resolução, mas o melhor é você sempre vetorizar, ou seja, desenhar para você ter o controle das cores também. Então, essa é a diferença. Olha só. Aqui, lá do esquerdo da sua tela, é um vetor, e aqui é um bitmap. Ok? Consegue entender isso aí? Bom também. É claro que se você tem uma foto de uma pessoa, você não consegue vetorizar a foto de pessoa, pessoal. Na verdade, entre aspas, é possível fazer isso, porque quando você instala o CorelDRAW, eu não sei se você percebeu, tem um monte de ilustrações, e tem até fotos de carros, que na verdade não são fotos. Tudo que você vê na instalação ali, são ilustrações. São pessoas que são ilustradoras, que com muita paciência ali, com as técnicas que praticamente eu estou te ensinando, ele foi fazendo a vetorização. Então, sim, pode vetorizar uma pessoa, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas você não vai fazer isso jamais. É a foto de pessoa, você vai tirar foto em alta resolução. Você não vai ficar vetorizando. Isso aqui é para quem gosta de ilustração, tá? Mas quando é personagem, aí é interessante você realmente fazer a vetorização, se você não tiver o vetor pronto. Porque você consegue comprar no Mercado Livre, você consegue baixar algumas coisas gratuitas, mas o importante é você treinar a ferramenta, tá certo? É tão bom quando você sabe vetorizar, fazer uma arte, é muito bacana. Então, deixa eu ver aqui. Vetor Corel Draw, ilustração. Ilustração, rosto, Corel Draw. Olha só. Aqui já ficou mais interessante, mas tem uns que fica muito perfeito, cara. Por exemplo, aqui é uma ilustração. Tem gente que faz aqui que você nem percebe, cara. Tem que saber desenhar, tem as técnicas de desenho, tem aqui para você fazer algum cartoon. Se você perceber lá na comunidade web, dá uma olhada lá, comunidadeweb.com.br, olha lá no topo do meu site. É uma ilustração. Eu contratei um ilustrador para fazer aquele mascotinho do professor lindo aqui, né? Então, ó, tudo isso aqui é ilustração. Beleza? Aqui, ó, o pessoal já está fazendo aqui. Isso aqui não está pronto ainda, mas o cara vai fazendo. Ok? Dá muito trabalho. Isso aqui já é muito fácil fazer um negócio desse aqui, tá? É exatamente o que eu estou ensinando aqui para vocês. Mas quando trata-se de desenho mesmo, ó, aqui, ó. Quando trata-se de desenho, ilustração mesmo, é bom ter técnicas de sombra, luz, né? É muito importante você saber isso e saber desenhar também, né? Ok? Professor, eu não sei desenhar. E tem um colega também que não sabe fazer ilustração, mas ele faz umas vetorizações perfeitas. Sim, eu consigo fazer também, cara. Eu até fiz em... Nem lembro, acho que foi em 2008, acho. Eu fiz um curso de ilustração digital. Fez... Foi junto com um parceiro meu, Marcelo Segeroli. E aí, o que a gente tem que fazer? Você pega a foto da pessoa e desenha por cima lá no Corel Draw. Tá certo? É que, na verdade, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui ao lado e fui fazendo, né? Porque é uma coisa simples. Mas a gente vai chegar em uma parte de vetorização, que a gente chega aqui e começa a desenhar aqui por cima. Então, eu poderia fazer por aqui para eu tentar acertar aqui certinho a elipse. Tá vendo? Que acaba ficando aqui quase uma elipse. Não está um círculo perfeito exatamente. Então, isso chama-se vetorização. Você desenhar por cima. Só que, como aqui é muito simples, eu fiz ao lado. Só visualizando. Tá certo? Mas, quando você quiser fazer, por exemplo, um bar de simples, uma galinha pintadinha, que você precisa realmente vetorizar, que você não encontrou nada no Google, aí a gente acaba desenhando por cima mesmo. Tá certo? Bom também. Tchau. Tchau.